Muito bem, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa terceira aula aberta do segundo semestre eleitivo da Universidade Federal do Maranhão, realizada pelo grupo de pesquisa Cultura, Direito e Sociedade, registrado no diretório de grupos de pesquisa da plataforma do CNPq Brasil UFMA, e temos hoje a grata satisfação de ouvir a mestra em Cultura e Sociedade falando do seu trabalho de investigação, conducente à obtenção do grau de mestra em Ciências, Cultura e Sociedade, intitulado Diálogos Críticos, Gênero, Raça e Saúde Pública, o trabalho intitulado Produção de Mulheres Negras em Contextos de Acesso e Garantia ao Direito à Saúde no Brasil. Discussões sobre uma inclusão excludente. A nossa conferencista de hoje, Imaira Pinheiro de Almeida da Silva, eu, particularmente, tenho a grata satisfação de conhecê-la como egressa da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Direito, e que pude trabalhar com a mesma no seu projeto de elaboração ao trabalho de conclusão de curso. E Imaira Pinheiro de Almeida da Silva, portanto, é egressa do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, também da Universidade Federal do Maranhão, advogada, militante, professora do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, aqui em São Luís, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Políticas Linguísticas, das Interação e Desenvolvimento Humano, LIDA, Instituto Federal Baiano, e do nosso querido Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade, Universidade Federal do Maranhão. As suas expectativas, as suas projeções de pesquisa e seus desenvolvimentos reflexivos voltam-se às áreas direcionadas aos estudos das relações de gênero, linguagem, políticas de identidade, direitos humanos e serviços públicos. Também nesse momento, é importante anunciar a interlocução da querida pesquisadora Daniela Ferreira dos Reis, mestranda em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Co-irmã Universidade Federal da Paraíba, também membro do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade, para a nossa felicidade, para o nosso gáudio. Estamos aqui ao lado de mulheres e homens, e todos fazemos este espaço democrático, crítico, reflexivo, sobretudo a respeito das nossas limitações humanas e das expectativas por dias melhores. Registro com muita alegria também o professorado que integra este grupo de pesquisa, professora doutora Maria do Socorro Meida de Souza, professor doutor José Cláudio Flavão Santana, decano do nosso departamento, de quem tem orgulho e satisfação de sempre referenciar-lhe como sendo o meu mestre em Direito Constitucional, mestres e mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições de Sistema de Justiça, convidados e convidadas, alunos da graduação, e integrantes do próprio grupo de pesquisa e outros, e outras convidados. Sejam todas e todos muito bem-vindos. E Maíra Pinheiro, minha amiga, tem a palavra. Oi, gente, boa noite, espero que todos estejam bem, todos, todas e todes, já que nós estamos falando fora de um binarismo de gênero, né? Apesar dessa, dessa grande apresentação que o professor fez em relação a mim, eu quero me apresentar como eterna orientanda do professor Chay. No último encontro da gente, ele fez uma, uma, elencou e disse assim, no final, não sei se para sorte ou para não sorte, mas ela foi minha ex-orientanda. Sempre foi sorte. No meu primeiro dia de aula lá no mestrado em Cultura e Sociedade, mestrado em Ter Disciplinais, Ciências Humanas e Sociais, o professor João Botentuí virou, estava falando o nome, fazendo a chamada dos alunos que passaram na recepção, aí ele virou assim, você que é a pupila do Chay? E ele disse que tem uma, uma ex-orientanda aqui no grupo. Eu disse, uma das, honrosamente falando, ex-orientanda do professor Chay. Eterna orientanda do professor Chay. Então, eu estou um pouco nervosa, vocês me perdoem o nervosismo, porque quem apresenta para o orientador sempre vai ficar nervoso. Então, eu estou um pouco nervosa no presente momento. Então, se em algum momento eu cometer equívocos, foi por causa do nervosismo, viu? Porque eu estou apresentando para o meu orientador. Mas, assim, na nossa última reunião, nossa última aula aberta, o professor Chay expôs para a gente qual seria um dos nossos objetivos com as aulas abertas. Seria essa recepção dos novos integrantes do grupo, para que eles conhecessem o que cada um de nós, tal como pesquisadores, estamos estudando, para que desse modo a gente possa fazer essas aproximações. Então, ele já falou um pouquinho sobre o que eu estudo, os meus interesses. Hoje a gente vai falar uns recortes bem picotados da minha dissertação. Eu já vi que ela expande. Ela é muito maior do que a minha fala de hoje, do que a mim. Mas ela interliga outras pessoas que se assemelham a mim, que se diferenciam de mim, e que acabam se aproximando do meu estudo, porque a única coisa que nos liga, gente, é a nossa capacidade de sermos diferentes. Então, é a única coisa que nos liga. Hoje em dia, estão apresentando que sobre certas coisas não se discute. Então, não se discute sobre isso, não se discute sobre aquilo. Aqui se discute sobre tudo. Porque tudo deve ser problematizado. Inclusive, as nossas normas. E aí, lembrando daquelas aulas de ED, professor, lá no livro Introdução e Estudo de Direito, página 16, do professor Teste Sampaio, ele disse que normas são o quê? É um conjunto de regras, princípios e leis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Portaria 992, de 2009. Também chamada de Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra. Uma portaria emitida pelo Ministério da Saúde. Ok? E a gente problematizar uma série de coisas. inclusive direitos humanos. Porque não é pelo fato deles estarem aí, nós sermos protetores, creio eu, todos nós do grupo, e aqueles que estão nos assistindo, pressuponho isso, mas devem ser problematizados. porque eles foram pensados em um território específico, com uma linguagem específica, em um tempo específico que nem sempre é abrangente àqueles que não falam essa mesma linguagem. E a gente já parte, inclusive, pelo nosso grande mestre aqui, que direito é linguagem. Então, é a partir disso que hoje a gente vai falar um pouquinho, e eu vou botar aqui o material que eu programei, tá bom? Então, para a gente começar a apresentação. Ok, deixa eu ver aqui só se a gente tá certo. Certo, já tivemos a apresentação, né, pelo nosso ilustre. Então, como vai ser, hoje, essa apresentação? Esse aqui é o sumário da minha dissertação, não o índice, né? É o sumário da minha dissertação, são os capítulos da minha dissertação, queridos. Eu vou utilizar o seguinte caminho hoje, para a gente bater esse papo. Em vez de falar sobre uma aula, a gente vai bater um papo, porque assim que eu terminar, o microfone vai estar aberto, para que esse diálogo crítico esteja, possa se materializar, né? E não monólogo. Pois bem, em um primeiro momento, eu vou falar quem eu sou. Certo? Porque os meus estudos, os meus estudos, eles partem da subjetividade. Em um segundo momento, eu vou adentrar já na discussão sobre o meu estudo dissertativo, apresentando categorias que foram caras para a escrita dele, mas que também são caras em outras pesquisas. E aí eu faço essas aproximações teórico-analíticas, ok? Porque eu não caracterizo a minha pesquisa com ou isso ou aquilo. Eu faço aproximações, porque eu sou um sujeito limitado, assim como o nosso professor falou. E aí, nessas aproximações teórico-analíticas, nesses processos de aproximação e afastamento, eu vou construindo esse estudo. Em um terceiro momento, eu parto para essa problematização, que ela vai, inclusive, ela derruba os muros possivelmente criados através dessa noção que a gente tem, que tem que circundar um objeto para que estude ele. Então, eu vou falar sobre outras categorias, outros autores que conversam com esse estudo, mas que não necessariamente são citados, ok? Então, eu peço essa autorização para vocês. Então, é esse caminho que vai conduzir a minha fala de hoje. Pois bem, gente, eu me chamo Maíra, sou uma mulher negra, me considero como tal, sou professora, sou cientista em um país que acredita que professores e cientistas praticam balbúrdia, e essa é a minha posição política, logo, acadêmica, porque eu não acredito que um acadêmico não tenha um posicionamento político. E sou nascida e criada na periferia de São Luís do Maranhão, atualmente eu moro no bairro São Bernardo, sozinha, mas nascida e criada aqui no São Bernardo. Minha mãe é uma servidora pública do Estado, ela é enfermeira, e aí o sonho dela era que eu fosse da área da saúde, hoje eu pesquiso saúde. Eu digo para ela, a senhora cumpriu o seu sonho, não da forma que a senhora queria, mas hoje eu pesquiso saúde. E mais do que tudo, gente, eu me conecto, eu sou porque nós somos. Então, quando o professor ganha um prêmio, eu também me sinto feliz, porque é uma conquista nossa. É o buntu na tradição africana. Então, eu me conecto com os meus antepassados para que eu possa sempre me lembrar de onde eu vim, não esquecer de onde eu vim. As nossas raízes, elas fazem isso. E aí, eu me lembro muito, já nos meus primeiros dias, naquela semana de apresentação dos orientadores, né? Com seus orientandos no mestrado, a minha eterna, também, orientadora, professora doutora Sandra Maria Nascimento Souza, que compôs esse estudo comigo. É um estudo escrito em primeira pessoa do singular, porém, eu vou explicar o porquê disso. E muito desse porquê é por causa dessa pergunta que ela me fez, quando olhou o meu projeto, que foi submetido ao mestrado. Cadê você nesse estudo? E você, Maira, não é uma mulher negra? E eu fiquei, assim, aquele encontro com o orientador, hein, gente? Todo mundo fica meio sem jeito. Claro, nem caracteriza como tal. Ela disse, eu preciso entender, você está pesquisando sobre mulheres negras. Até então, o meu projeto de pesquisa, que foi o objeto de pesquisa desenvolvido, quando eu participei, que agora eu estou regressando ao grupo, eu estudava sobre mulheres negras e direito à saúde mental. Então, as relações entre racismo e sexismo e o direito à saúde mental da mulher negra, Ludovicense, foi o tema da minha monografia, foi, conquistou o Bolsa Pibic, na época, né, então outros colegas desenvolveram depois que eu saí, né. Tem um artigo publicado na Revista de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, com essa temática. E aí, foi o tema que eu submeti o meu projeto de pesquisa para o mestrado. Eu estava tentando, querendo investigar os centros de atenção psicossocial, CAPS, AD, auto e outras drogas, verificar como que o gênero era produzido nesses espaços. E, inclusive, consegui desenvolver esse meu projeto de pesquisa em campo durante um ano. Quando chegou na época das questões formais, né, quando chegou a época das questões formais, eu não consegui desenvolver, que são os percalços de quem faz trabalho de campo. e aí chegou o momento que eu precisei me colocar novamente e verificar como é que eu posso desenvolver um outro estudo sobre o mesmo assunto, mas com uma temática diferente. Eu me dediquei à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí, nas nossas andanças, eu fui a um evento organizado pelo coletivo Negrex, que é um coletivo de médicos, acadêmicos e médicos negros, né, que tem um dos seus polos aqui na Universidade Federal do Maranhão. E a professora Camila Regressa, do curso de Medicina da UFM, falou sobre a Política Nacional. Aí, aqui ele estava. A Política Nacional já havia sido citada desde a minha monografia, mas o que eu percebia era como os profissionais da saúde tinham uma determinada carência. A Universidade Federal do Maranhão, agora, que veio ter uma disciplina, por exemplo, que trata sobre saúde da população negra em um Estado que tem a sua população majoritariamente negra. Em um Estado que tem, inclusive, uma política estadual de saúde da população negra, que foi publicada este ano, teve votação na votação pelos deputados ano passado e foi publicada este ano. Então, ela veio essa pergunta para mim. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a me dedicar arduamente à leitura de intelectuais negros. e veio um amor, que aqui é um amor. Hoje eu estou como uma orientanda saliente, fugindo da dogmática jurídica. Aqui é um amor chamado Grada Quilumba, uma autora que faz uma pergunta que, em praticamente todas as minhas apresentações, eu trago. Que foi um estalo, para mim, é um murro que ela dá na gente. Desculpa o linguajar, mas é a linguagem que o povo entende. Eu estou falando para o povo. como eu, uma mulher negra, posso produzir conhecimento em uma arena que constrói de modo sistemático os discursos de intelectuais negros como menos válidos. Parece que a gente nunca consegue alcançar uma legitimidade possível. Em 2019, por exemplo, gente, foi a primeira vez no curso de filosofia da Universidade Federal do Maranhão, 2020, perdão, que nós tivemos uma defesa de monografia que teve a temática um filósofo negro. Foi a Lélia González. Foi a primeira vez em mais de 50 anos de instituição que nós tivemos. E aí, eu puxo a orelha de todos nós me colocando nesse lugar como hoje professora. Poxa, que honra hoje ser chamada de professora. nós estamos trabalhando intelectuais negros nas nossas salas de aula. Nós estamos trabalhando intelectuais advindos de povos indígenas nas nossas salas de aula. Se nós não trabalharmos, eles nunca vão existir. E é através desses ditos e não ditos que também costura-se o meu estudo, costura o meu estudo. e aí eu passo a me aliar contra essa possibilidade de apagamento a autoras como a Conceição Evaristo, que nos relembra que se há uma literatura que nos inviabiliza ou nos ficciona a partir de estereótipos vários, há outro discurso literário que pretende rasurar modos consagrados de representação da mulher negra na literatura. Asenhorando-se da pena o objeto representativo do poder falocêntrico as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de autorrepresentação. Então, esse texto ele é composto por mim, mas ao mesmo tempo ele me compõe, haja vista que eu defendo que eu também sou um texto em processo de dez constituição. e aí não sei se vocês perceberam que o meu sumário ele é um pouco diferente do que geralmente a gente encontra nos sumários das pesquisas que estudam direito, né? E o meu sumário, gente, ele advém de uma tentativa de aproximar o meu estudo com uma composição musical. então ele parte da composição até a masterização, que são etapas de uma produção de uma música, ok? Assim como eu, vários outros autores, e aí são inúmeros, né? O Levi-Strauss, por exemplo, também, não que eu queira me comparar aí, mas utilizaram da metáfora para poder fazer com que o que ele escrevia fosse entendido de uma forma mais próxima àqueles que não necessariamente participavam de espaços que a sua linguagem era geralmente utilizada. Então, aqui, nesse momento do meu texto, no momento inicial desse texto, eu intitulo como compondo notas de desconstrução do ex-tudo com o meu lugar de fala. vou explicar o porquê disso. Quando a gente está escrevendo, seja um artigo, um paper, a gente acredita muitas vezes que está inventando a roda, né? E que, infelizmente, a única verdade que deve imperar é aquela que a gente está defendendo, né? Que coisa ruim. Porque o que a gente está escrevendo, queridos, é uma verdade dentre as várias verdades que podem ser produzidas, que é, inclusive, o que diferencia a ciência do senso comum, não? Dos mitos, que é a nossa capacidade de comprovação sobre determinada coisa. É isso? Então, a gente faz uma verdade até que outra verdade derrube aquela nossa verdade. ou melhor, faça um convite que várias verdades sobre um determinado objeto possam conviver mutuamente a título de construção da ciência. Então, a verdade que Maíra estuda neste momento é diferente da verdade que o Vitor estuda, que é diferente da verdade que a Patrícia estuda, que é diferente da verdade que a Amanda estuda, que é diferente de outras verdades. Por que que é diferente das verdades? Que, inclusive, torna cada um dos nossos trabalhos, cada uma dessas verdades, uma prática de resistência, porque a gente passa a existir e resistir através do que a gente estuda, como também, perceba, que é algo que, como também faz com que a gente torne o nosso trabalho autoral, singular. Às vezes, eu vejo colegas perguntando ou quando eu estou dando mentoria para o mestrado, assim, mas como é que eu vou, já que eu não estou inventando a roda, professor, como é que eu vou escrever um trabalho autoral? Ele está sendo autoral porque você o escreve, porque você está tendo contato com o seu objeto de pesquisa, porque o seu objeto de pesquisa, ele está sendo super danneado pelo que você passou pelas experiências que o constroem. Então, ninguém pode escrever tal como você. Isso que torna algo autoral. Então, a gente, partindo dessa mentalidade de que várias verdades podem ser produzidas, a gente não está apenas construindo um estudo, a gente está se desvencilhando da noção de verdade mutável. O nosso estudo passa a ser um ex-tudo. E aqui eu começo nesse processo de compor que é de desconfiar, desconfortar, produzir e experienciar um ritmo próprio, porque a minha música, ela cada vez que for lida por vocês, eu encho, ela se perdeu aqui, que está bom, que está legal, ela vai ser como uma música mesmo, vai ressoar de forma diferente, vai ser recepcionada por vocês de forma diferente, e até por mim mesmo, que quando estava fazendo as retificações nesses slides, e reassistindo a minha apresentação da dissertação, cara, como eu poderia ter modificado isso aqui? Como eu poderia ter feito diferente? Só que algo interessante aqui nessa partitura que eu estou apresentando para vocês, e nesse registro da produção, que é o quê, o porquê e o como, que a gente vai pensando assim, cara, como é que eu posso fazer com que esse meu objeto de pesquisa, que envolve mulheres negras, serviço público e a sociedade, podem fazer com que eu alcance o objetivo geral, que é o de analisar a produção de mulheres negras dentro do sistema único de saúde, a partir da política nacional de saúde integral da população negra. E aqui, algumas categorias que não só são categorias, mas como instrumentos de estudo, eu trouxe a reflexividade, o lugar de fala, o loco social, o essencialismo estratégico, poder, governamento e governamentalidade. Sendo que reflexividade, assim como problematização, são utilizadas como categorias de estudo e como instrumentos para estudo. Porque a minha pesquisa, gente, ela não se preocupa muito em responder as coisas, não. Vocês, algum quiser eu responder algo, não. Eu parto da noção de problematização, porque às vezes eu venho refletindo de nós, e aqui colocando a minha não barba de molho, a gente não está problematizando as coisas direito. A gente não está inserindo sujeitos que estão passando por esses problemas para que eles falem sobre eles mesmos. Infelizmente, a gente ainda lida com a questão da identidade no direito, né? E eu falo infelizmente, por quê? Porque o direito, ele se dá muito bem com a identidade. porque a identidade ela é imutável, né? A identidade é a nossa primeira forma de inserção na sociedade através dos processos de alteridade. Então, eu me vejo no espelho e eu começo a construir o meu processo de subjetivação, mas eu também começo a ser inserida em uma sociedade que começa a me repassar por eceitos éticos e morais que fazem não sei o quê. Olha, ela é uma ira. Então, a gente vê que o direito ele se dá muito bem com plaquinhas, Ela é uma ira, ela é isso, ela é aquilo, mas não se dá muito bem com as coisas que estão em trânsito. Não se dá bem com as relações poliafetivas, não se dá bem com pessoas pansexuais, não se dá bem com uma identidade que não consegue se entender muito se é negra, se é branca, se é indígena, não consegue. Então, a gente precisa questionar se colocando em contato com o nosso objeto, pensando com ele, e aqui eu vou em confronto com essa noção de que você precisa se afastar do seu objeto de pesquisa, para que você enxergue ele melhor. Eu preciso estar ao lado do meu objeto de pesquisa, porque muitas vezes eu também sou meu objeto de pesquisa. E eu preciso estar ao meu lado, principalmente quando a gente se encontra numa sociedade que preza pelo genocídio de pessoas que se assemelham a nós. E aí, eu coloco o lugar de fala aqui, como o Djamila Ribeiro nos apresenta, como uma prática de existência, de ocupação e não de chancelamento de fala, como algumas pessoas equivocadamente estão utilizando a categoria. Porque, senão, um branco não poderia falar sobre teoria racial dentro das perspectivas dos estudos afrodiaspóricos. Ou então, eu não poderia falar sobre pessoas europeias. Lugar de fala é você existir e falar para existir. É poder ser visto. Isso é o lugar de fala. E aqui, eu vou destacar essencialismo estratégico, que é uma categoria trabalhada por uma autora chamada Gayatri Spivak. Ok? Porque essencialismo estratégico não é porque eu estou em busca, gente, de um ser negro metafísico, em que eu vou ficar e eu, olha, fulano de tal é negro e eu não sou tão negra quanto ele. Não, não é isso. Essencialismo estratégico é ele é negro, eu sou negra de modo diferente que ele, nós vamos nos unir dentro da categoria negro, dentro das nossas diferenças, para alocar, impulsionar políticas públicas. É uma forma de pressão, agenciamento político em prol de formação de políticas identitárias. E aqui, essas três categorias, gente, que eu trouxe abaixo, são categorias problematizadas pelos estudos Foucaultianos, Foucaultianos e Derridianos, já que Derridar através da desconstrução, e aqui, Foucault, dentro da sua análise, alguns chamam isso da fase da ética, onde ele trabalha, onde ele problematiza governamentalidade, governamento. Mas o que mais me chama a atenção dentro da, apesar das críticas que se tem sobre o Foucault, é ele dizer que o poder se encontra de modo difuso, capilarizado. Então, independente de onde eu estiver, eu posso ser um sujeito que pratica poder. E não de forma tão hierárquica como no direito a gente vê, parece que o Estado é o dominante do poder e a sociedade são os dominados. Aqui a gente não está trabalhando uma teoria do assujeitamento, ok? A gente está trabalhando uma teoria que vai ao encontro da capilaridade do poder. Então, já vindo aqui para a política nacional, eu botei o texto, gente, porque eu estou falando sobre o texto, seria interessante que todos nós pudéssemos olhar o texto. em alguns slides eles vão estar repletos de textos e eu coloquei o fundo branco com as letras azuis em destaque letras laranjas, que pode ser que alguém seja cego, esteja nos acompanhando ou seja deficiente, tenha visão parcial, debilitada, visão mononuclear, e assim fica mais fácil. Pois, a apresentação de hoje eu posso enviar os slides para vocês. então a política nacional ela já vem dizendo o seguinte, lá no texto de apresentação, o seu propósito, gente, é garantir maior grau de equidade no que tange a efetivação do direito humano à saúde em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional. Ela se insere na dinâmica do SUS por meio de estratégias de gestão solidária participativa, que inclui a utilização do quesito na produção de formações epidemiológicas para definição de prioridades e tomada de decisão, ampliação e fortalecimento do controle social, desenvolvimento de ações e estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção do racismo institucional no ambiente de trabalho, nos processos de formação e educação permanente de profissionais, implementação de ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial. Que lindo esse texto, não é? E ela traz como objetivo geral, promover a saúde integral na população negra, reduzindo as desigualdades éticas e raciais. E como objetivo específico, em destaque, eu coloquei um aqui que é um parágrafo, a gente pensa assim, poxa, um estudo pode nascer de um parágrafo. Mas a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma das poucas políticas públicas que, direciona, inclusive, literalmente em seu texto, um espaço para falar sobre as relações de gênero e coloca como objetivo específico incluir o tema combate às discriminações de gênero e orientação sexual, com destaque para as interseções com a saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social. Só que essa política, antes de ser política, já era um comando normativo que foi aprovada em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde, publicada ganhando força de lei em 2009. Doze anos depois, depois da sua publicação, apenas 28% dos municípios da federação já incluíram ela em seus planejamentos de saúde. Mais do que isso, mesmo com sua publicação e com 75%, 75,8% das pessoas que são usuárias de internação se declararam pretas ou pardas, e 75,4% de internações com pessoas negras como usuárias, nós ainda não temos um serviço que seja específico às doenças que acometem ou estão ocasionando sofrimento de pessoas negras. E, outro ponto, a população negra se mostra como predominante no quadro de morbilidade e mortalidade, ou seja, como componente principal no cenário constituído pela relação entre o número de indivíduos portadores de determinada doença, frente ao total da população analisada e a mortalidade de indivíduos em um grupo específico. Então, nós temos uma população que necessita do SUS, e aí eu coloco a categoria que nós, população negra, somos SUS dependentes, a gente só, não precisa somente de saúde pública, a gente precisa de saúde pública de qualidade, porque nós somos, a maioria dos usuários e mesmo que nós não fôssemos, e já que nós somos a maioria dos usuários, nós precisamos de cuidados específicos à nossa realidade, e isso não está sendo alcançado, pois como eu coloquei aqui, mesmo tendo uma política pública, essa política pública não é implementada, ou seja, ela é formada, ela é implantada, mas ela não é implementada. e aí, lembrando das aulas lá do nosso querido Chay, que uma vez ele comparou o direito ao trabalho, eu tenho as gravações, ele comparou o direito ao trabalho a um direito com caráter duro, o direito à saúde também tem caráter duro, que assim como outros autores, dentre eles, nosso querido Chay, o comparato também nos lembra é isso. E por que que o direito à saúde tem caráter duro? Porque apesar dele ser um direito social, explicitamente trabalhado no artigo 6 da Constituição Federal, ele é interligado totalmente ao direito à vida, que está presente como direito individual lá no artigo 5º. Então, ele acaba tendo esse caráter duro, por isso deve ser protegido, pois se mostra como mais do que uma norma programática. E aí, lá no nosso artigo 196 da Constituição Federal, coloca bem diretamente, porque a Constituição Federal, muitas vezes, ela tem um texto muito bonito, a saúde é direito de todos e dever de Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Lembrem que eu falei sobre a questão de que ninguém quer ser igual a ninguém? Não sei, tem gente que acredita em chefes de Estado que são meio lunáticos, eu acredito em símbolos, por exemplo. Eu sou leonina, gente, eu não quero ser igual a ninguém, não. Eu tenho a minha individualidade, mas o que o Estado precisa? O Estado, como concentrador de dispositivos e tecnologias de poder, precisa olhar as nossas diferenças e fazer tratamento o mais isonômico possível. Ele precisa entender que o seu povo ele precisa dele e não só somos máquinas para o Estado, como nos lembrou na nossa leitura lá de psicopolítica. E aí, nos lembrando desse caráter do, e problematizando esse texto da nossa Constituição Federal e também de outros textos que compõem esse texto, tal como a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá da década de 40, eu passo para o processo de pré-produção, registrando abordagens, categorias e conceitos. Lá na pré-produção, gente, a gente define os tons ideais para os intérpretes da canção, quais músicos que participaram das obras e os arranjos que integrarão a música. Esse é o momento. E aqui, eu trabalho com três perspectivas. A perspectiva pós-estruturalismo, pós-estruturalista, o feminismo e o feminismo negro. E agora, eu me lembro que uma vez eu fui dar uma aula lá no meu querido amigo Tiago Viana, na instituição privada aqui de São Luís, aí um aluno chegou e perguntou assim, professora, mas a senhora está enfatizando esses vários tipos de feminismo, vocês não chegam em uma consonância? Aí eu, eu falei assim, rapaz, menino sagaz, né? Eu digo, ok, tu consegues pensar, por exemplo, que a gente tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal e eles não entram em consonância? Só são 11 pessoas. Imagine você falar sobre vários movimentos que produziram teorias e teorias que produzem movimentos a partir das suas especificidades. Então, a gente não está buscando consonância, a gente está buscando é o debate, debate em prol de políticas, debate em prol de existência, ok? Então, eu marco o feminismo e a autoridade, lembrando dos ensinamentos lá da Simone de Beauvoir, que a mulher é o outro da relação no processo de autoridade, porque é sempre pensado esse sujeito uno, esse sujeito heteronormativo, branco, eurocentro, heterossexual. Então, tudo que é distante desse perfeito heteronormativo é o outro. É o outro mulher, é o outro negro, é o outro criança, é o outro velho. que parece que não são sujeitos nas relações, a gente não aparece sujeito deficiente, é tudo que vai contra esse outro. Então, a gente participa desse processo de construção da outra idade. E o feminismo negro, relembrando a autora que eu citei lá no início, A Grada Quiloma, a mulher negra é o outro do outro. Nós somos forasteiras de dentro, como nos lembra a Patrícia Hill Collins. Porque nem dentro do feminismo, muitas vezes, a gente tem lugar de fala, a gente pode existir. E aí, assim como minha orientadora me perguntou se eu era uma mulher negra, a Sojourner Truth, lá, há muitos anos atrás, perguntou, em um dos seus discursos, nos Estados Unidos, se ela não era uma mulher. Porque um homem, quando a vê, não oferece a mão para que ela suba em uma carroça. Ele não pega as coisas da gente, não nos oferece, não passa a mão na nossa cabeça. A gente aprende desde pequeno, é na raça, no tapa, porque, infelizmente, nós não passamos por um processo de infantilização. nós somos mulheres fortes. E esses discursos que parecem que agora são apenas vazios na minha fala, eles fundamentam, por exemplo, que mulheres negras sejam vítimas de violência obstétrica. Porque você é forte, você aguenta. Então, vai lá, não precisa de anestesia. Porque você é forte. Então, nesse momento da minha dissertação, eu faço essas discussões. e relembro, chamando a Júlia Kristevá, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de um outro texto. Então, nesse esquema, nos lembra Grada Quilomba, a mulher negra só pode ser o outro nesses textos, inclusive a sociedade, enquanto um texto, e nunca se mesmo. mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponente dos homens brancos, ou serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem desse modo, a função de outro e do outro. Então, relembrando aqui, eu vou dar uma pincelada que o texto é muito grande, que no texto da apresentação da política nacional, a política é interessante, ela vem com texto de apresentação, ela vem com pressupostos, antes mesmo, antes mesmo da sua construção. Então, é muito interessante, desde 2009, eu peguei todas as publicações da política e como ela foi se modificando com dados da população negra, então, quem quiser, depois eu posso mandar todo esse material. E eu botei aqui algo interessante, que no texto dela ela diz que ela é coerente com a diretriz governamental que determina a redução da exclusão social. Quando mesmo que a política foi publicada? Em 2009, vocês lembram quem estava governando em 2009? Era o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dizia, então, com essa noção de arquivo, de a gente imaginar o que vem na história, o que vai na história, o que vai ficar, só que ao mesmo tempo que se diz diretriz governamental e financia campanhas como a campanha Sui Sem Racismo, que eu trouxe aqui, que vem a um espaço hospitalar, uma imagem com fundo branco, com letras azuis, para quem for deficiente, quem for cego, vou fazendo aqui a descrição da imagem, um ambiente hospitalar com um número de chamada três meias, Sui Sem Racismo, duas pessoas, um homem negro com estetoscópio, uma mulher negra, com cabelo black power, crespo, sendo que o homem está com o jaleco se direcionado enquanto homem, enquanto médico e uma mulher enquanto enfermeira, e aqui já tem as relações de gênero, por que não o contrário? Porque não a mulher enquanto médico e o homem enquanto enfermeiro, e aí a gente já pode pensar que, por exemplo, mais de 50% dos profissionais da enfermagem são mulheres, por quê? Porque é uma profissão de cuidar, e aí já tem relação de gênero, então se é cuidar a mulher, se é de decidir é o homem, e aí inclusive é representado aqui, e uma lacuna que eu deixei no texto propositalmente foi eu desenvolver um estudo depois sobre isso. Só que enquanto nós tínhamos uma campanha sendo lançada lá em 2014 chamada Brasil Sui Sem Racismo, o Conselho Federal de Medicina ele apresenta, ele publica uma nota em 2014, gente, e lá no final essa nota ela é sensacional, que ele diz em nome dos 400 mil médicos brasileiros o Conselho Nacional de Medicina repudia o tom racista da campanha lançada pelo Ministério da Saúde, qual campanha? Que eu acabei de mostrar, que desconsidera os problemas estruturais de atendimento que afetam toda a população. Os médicos são contra qualquer tipo de preconceito na assistência a pacientes nas redes públicas e privadas. O Código de Ética Médica em Vigor já estabelece que os médicos devem zelar para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculadas à herança genética protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade. E o que que a gente pode extrair daqui, queridos? Que o Conselho Federal de Medicina essa nota não está mais no site. Eu fui em todas as publicações até de 2014. Eles retiraram, em vez de fazer uma retificação a nota, eles retiraram a nota do site. Não tem, mas tem em outras reportagens na internet quando eclodiu isso. Porque o Conselho Federal de Medicina confunde políticas de identidade com discriminação. Lá no direito a gente lembra, né, de uma política específica, ela parte da discriminação. Positiva. Porque ela faz o quê? Ela aloca determinados direitos em um tempo específico para sujeitos específicos. Política pública. e não a discriminação racial. Então, o Conselho, ele brinca com a produção semântica sobre o que é uma política pública, agenciando os princípios do SUS para poder fazer com que, em vez de defender as políticas identitárias, ele diz, olha, a gente já tem os princípios do SUS, a gente é contra esse processo de discriminação. E aqui, gente, eu vou já para a terceira parte, que é a parte do gravando e editando dispositivos de persuasão de verdades, de produção de verdades, o processo de subjetivação de pessoas negras. E aqui eu trabalho uma parte que é muito interessante, que aí eu convido vocês, que eu faço todo o patamar histórico de normas que vão desde o século XVI conduzindo o ordenamento jurídico brasileiro em processos que colocam determinados sujeitos em detrimento de outros. E eu trabalho, inclusive, a lei do ventre livre, para poder destacar as relações de gênero, porque aquilo que nascia do ventre era livre, mas a mulher que paria, a mulher com útero, porque, já visto aqui hoje, nós sabemos que tem mulheres sem útero e que também não parem mesmo na pergunta, mulheres que pariam não tinham direito à liberdade. Então, eu faço uma discussão sobre isso e mais do que isso, eu posso, eu ainda estou em tempo, professor, queria passar um videozinho para a gente assistir? Pode ser? Então, aqui, queria passar para a gente assistir? rapidinho. Vocês estão conseguindo? Eu estava elogiando ela, entendeu? Ela que não entendeu que era elogio. Como é que eu ia saber que não podia chamar o João de fiado porque ele é gay? Se eu soubesse que ele era gay, eu não chamava ele fiado, entendeu? Porque foi a brincadeira e eu nunca vi ele nem o São Rosa, a propósito. Então, como é que eu ia saber que ele é gay? Eu nunca chamaria uma criatura gay de viado se eu soubesse que ela é gay. Porque não tem graça, é ofensível. Eu chamo meus amigos héteros de viado quando eles fazem algo que eu acho que é gay. Se eu me considero uma pessoa preconceituosa, não. Não. pessoas na minha posição, homens, brancos, heterossexuais, com uma condição financeira melhor, não estão podendo falar mais nada hoje em dia. Não estamos podendo falar mais nada. É uma verdadeira caça às bruxas. Inclusive, nós somos a minoria. Saiu no BGE. Essa galera mais morena. Essa galera morena é a maioria hoje em dia. Às vezes, eu fui numa padaria de um cinco. Comprando. A verdade é que nesses meus 32 anos, ninguém nunca me ensinou a não ser preconceituoso. Entendeu? Ninguém nunca quis tirar esse tempo para me ensinar. Agora, meu chefe está me obrigando a fazer essas aulas aí para eu aprender o que não pode ser falado no ambiente de trabalho. E eu estou aprendendo, cara. Estou aprendendo muita coisa que nunca nem passou pela minha cabeça. De verdade. não poderia imaginar se não fosse por essas aulas. Tenho passado o tempo com umas pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas carentes. O que é ótimo. E essa senhorinha que ela me adora. Sempre que me vê quer tirar uma foto comigo. Ele me ofereceu um dancista básico. Por isso que eu tirei foto com ele. Duas? Eu não falei duas. Eu falei duas, mano. Ele me ligou e contratamos para cuidar do carro dele. E aí, quando eu cheguei lá, disse que era uma mecânica. Ele me ligou a mecânica. Tá bom. Uma mulher mecânica. Qual é a próxima? Uma mulher presidente. Se eu aprendi alguma coisa nesses dois meses de aula, sim, mas o meu caderno não está aqui. Então, eu não vou saber falar exatamente o quê porque está anotado no caderno. Mas nem são pessoas. O que eu achei incrível. Inclusive, a criatura gay me faz rir muito. Adoro. Beijo. Gente, eu trouxe esse vídeo porque ele reduz um pouco sobre o meu capítulo. Ele fala por si só. Então, nesse capítulo, eu trato sobre essas produções discursivas que às vezes passam pela gente e a gente não capta. Produções discursivas que geram, são advindas também nesse processo de mão dupla, formações discursivas, tecnologias de poder e que fazem com que pessoas negras sejam vistas na sociedade. Às vezes o pessoal fala assim, porque são sujeitos invisibilizados ou que a gente precisa de alguém para dar a voz para a gente. Mas não. A gente é vista nesses locais, que nem no vídeo, que é um vídeo de humor, mas que nos traz outra pegada. já já terminando para poder cumprir com os requisitos. Eu já passo aqui para a última parte da dissertação, que é na mixagem. O caso da política que a gente já vem analisando, na verdade, durante toda a discussão. Num primeiro momento, eu relembro as estratégias para a leitura dessa política e depois eu falo sobre questões socioeconômicas das mulheres negras na sociedade brasileira. E aí, lembro que as iniquidades em saúde podem ser definidas como aquelas desigualdades de saúde que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Então, aqui eu trago algumas características sociodemográficas, e aqui eu coloco, por exemplo, questão do mercado de trabalho, onde 68,6% dos cargos são ocupados por pessoas brancas, enquanto apenas 29,9% ocupados por pretos ou pardos, e aqui eu coloco no mesmo nicho, pretos e pardos, representação política, apenas 24,4% são de pretos ou pardos, enquanto 75,6% são ocupados por pessoas brancas. Esse dado aqui, gente, saiu dez dias antes da minha defesa da dissertação, e eu tive que fazer uma retificação na apresentação, no texto, porque foi o relatório das desigualdades de gênero e raça no Brasil. E aqui a gente coloca, por exemplo, em questão de educação, né, em relação à população de 25 anos ou mais de idade, com o ensino superior completo, desde 2016, enquanto nós temos 20,7% de homens brancos e 23,5% de mulheres brancas, apenas 7% são homens negros ou pardos, e aqui pardos também podem ser agenciados, inclusive por pessoas, povos indígenas, tá, e 10,4% de mulheres pretas ou pardas, né, ocupando com o nível superior. Entre outros dados que eu coloquei aqui pra gente estudar, e eu destaco a saúde e serviços relacionados. Enquanto 97,4% das mulheres brancas foram atendidas pelo menos uma, foram atendidas pelo menos uma vez, 93,9% apenas de mulheres negras foram atendidas, ou em vez, perdão, me confundi, enquanto 97,4% de mulheres negras foram atendidas apenas uma vez, 93,9% de mulheres brancas foram atendidas pelo menos quatro vezes, tendo assim muito mais acesso ao serviço de pré-natal. E aqui eu coloquei uma perspectiva histórica, né, dos momentos em que a política nacional de saúde integral da população negra teve bastante discussão juntamente com os movimentos sociais que participaram do processo de construção e implantação da política e aqui desde a Assembleia Nacional Constituinte até a publicação da política em 2009. Em 2010, a Marcha Zumbi dos Palmares, né, que aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, né, e em 2020 a aprovação do projeto de lei 346 barra 2020, gente, que institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Na área da saúde, ele torna possível o estabelecimento da política das comunidades tradicionais de matriz africana e colombola onde? Aqui no Maranhão. Então, passando para as minhas considerações finais, né, que vai rumo a uma inconclusão, haja visto que é só uma verdade, perto das outras verdades, como a gente já discutiu no início, né, lá no Masterizar ocorre a finalização do arquivo de áudio, para que ele possa ressoar em múltiplos dispositivos, mantendo a qualidade, sejam eles análogos ou digitais. Então, quais são as minhas considerações sobre a política? Nós também somos política. Essa noção de representação para a gente, muito eurocêntrica, e aí eu quero me aproximar mais dos povos tradicionais, principalmente os povos indígenas, que cada um se representa, faz com que muitas vezes a gente, ah, eu escolhi um vereador, a Câmara de Vereadores não faz nada, gasta demais, e o que que você faz? Ah, eu escolhi o deputado estadual, ele não está votando projetos, não está enviando emenda, e o que você faz? Deputado federal, e o presidente, e o que você faz frente a isso? Porque nós somos política, e aí eu já relembro aquela noção de poder que eu falei lá do Foucault, nós também exercemos poder. E aqui, inclusive, eu coloco as limitações, sou um sujeito limitado, mas tudo também, e as minhas limitações, inclusive espaciais, o meu texto foi construído durante a pandemia, que infelizmente, falando sobre saúde, o texto metalinguístico, o meu texto. E quais são as proposições frente a isso? É que toda vez que a gente fala sobre política, a gente lembra que a política, quem não gosta de política, acaba fazendo com que quem gosta decida as coisas. Que a gente possa nos aproximar, em casa também, a gente exerce política. quando a gente deixa os nossos amigos falando sobre pessoas gays, sobre pessoas negras, nós também estamos sendo sujeitos políticos. Então, são proposições que eu coloco, muito mais bem trabalhadas no texto, para eu poder encerrar batido no horário que eu programei, de exposição, e aí eu agradeço, isso aqui foram algumas referências que foram utilizadas, e eu aproveito o meu último minuto para eu ler um texto que marcou a minha saída do grupo e marca agora o meu retorno do grupo. Essa música, eu terminei a minha apresentação de monografia recitando essa música, ela se encontra com epígrafe na minha dissertação, é uma música que é muito importante para mim, porque, inclusive, o meu texto é uma homenagem às mulheres, mas à minha mãe, que lutou muito para que eu tivesse acesso à educação em um país de analfabetos. Então, um sorriso no rosto, um aperto no peito imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo, vi tanto por aí, tanto de canto chorando, fazendo os outros rirem. Não esqueci da senhora limpando o chão desses boy-cusão, tanto humilhação não é vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não vi fé, profundo, ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio, aos oito anos, moço, de onde você tirava a força, orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando mal com ex, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada doze, madrugada e pose, as ligações que não fiz, estão chamando até hoje, dos Reckno de Jose ao Hemisfério Norte. O sonho é um tempo onde as mina não tenha que ser tão forte. Nossas mãos ainda encaixam certo, peço um anjo que me acompanhe, em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós. A sós nesse mundo incerto, peço um anjo que me acompanhe, em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós. Outra é a festa, meu bem, tipo Orkut, mais de mil amigo e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Nenê. Luta diária, fio da navalha, marcas, várias, cesala, cesárias, cicatrizes, estrias, varizes, crises. Tipo Lulu, nem sempre é sou easy. Pra nós, punk, é quem amamenta enquanto enfrenta guerra, os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante, bomba a todo instante, num quadro alel, que é só enquadro e banco do Israel, sem flagrante. Até meu jeito é o dela, amor cego, escutando com coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela breve, intenso, imenso, ao ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias, achei na minha caligrafia a tua letra e as lágrimas molha pra mim. Desafia, vai dar mó treta quando eu disser que vi Deus, ele era uma mulher tonta. Muito obrigada pela atenção e assim eu encerro a minha apresentação, gente. Maíra Pinheiro, eu sou simplesmente o orgulho, extremamente envaidecido de ter com prazer a felicidade de estar com você na graduação e lembro como se fosse essa noite quando eu fui buscar duas águas minerais na cantina e você estava sentada à mesa na companhia de dois outros colegas e me chamou a atenção e numa rápida interlocução eu até que te perguntei, você quer que eu seja seu orientador? diferente de todos os demais percursos não foi você que me escolheu, fui eu que acabei te fazendo o convite e tive a felicidade de que você aceitou o meu convite e com toda honestidade intelectual não me arrependo obviamente e absolutamente termos trilhado esse percurso juntos e vejo que você por seus méritos sua dedicação floresce como uma pensadora para além do direito eu sinceramente tenho muito orgulho do que eu vi mais uma vez uma mesma emoção que me me radiou que me tomou quando da sua defesa é do trabalho de conclusão do curso de graduação em direito sinceramente meus parabéns eu tenho assim muito orgulho muita admiração eu quero agradecer só muita admiração é do ponto de vista metodológico e retorquível da liturgia da ortodoxia mas sobretudo de abrir o coração para esse momento que realmente quem sai daqui dignificado somos todos nós ditas essas palavras eu dou aqui a oportunidade a sua interlocutora Daniela Reis você tem a palavra Beg gente boa noite é assim quando Imaíra me perguntou se eu tinha se eu podia né fazer essa interlocução com ela disse amiga pelo amor de Deus logo eu com toda a humildade do mundo falar depois da Imaíra é assim difícil mas eu aceitei principalmente porque eu vou trazer uma fala de experiência e aprendizado que eu tive com ela e com outras que eu acho que isso talvez converse um pouco com esse tornar-se negra eu acho que um uma das trajetórias que esse trabalho dialoga essa música que nos toca no trabalho da Imaíra remete a um pouco da nossa trajetória histórica que a gente tem enquanto movimento enquanto figura política que a gente se coloca enquanto movimento eu conheci eu conheci a Imaíra no movimento estudantil mas ela já estava à frente enquanto uma pessoa que falava de raça que se colocava dentro de um movimento negro de uma mulher negra e que foi daí que eu me questionei e foi a primeira pessoa também que em outras aquasiões me deu as primeiras lições sobre ocupar espaços a importância de ocupar espaços e foi aí que eu disse será que eu sou negra? e percebam que não foi no ensino médio foi na graduação de direito a primeira vez que eu me deparei com um questionamento racial em que eu passei a construir uma trajetória de identificação que até então mesmo eu pesquisando sobre feminismo não fazia parte em nenhum momento da minha linha foi a professora Imaíra que trouxe dessa linha dessas trajetórias essas reivindicações dos nossos espaços do lugar de fala um pouco dessa reivindicação para inquietar o que eu acredito que hoje muitos vão sair inquietos consigo mesmos e como que é duro o processo de reconhecimento de tornar-se negro de você se apropriar de um espaço seu e de entender como o corpo o corpo abjeto o corpo diferente ele é complexo e que ele sempre vai estar em um constante embate falar esse recorte de saúde ele é me é muito caro porque eu pesquiso sobre como esses corpos são produzidos dentro da saúde da medicina e eu vou trazer Imaíra para dialogar contigo essa mesma linha como que esse conhecimento tem sido estruturado como que a saúde e a medicina mas como o conhecimento jurídico ele produz através da linguagem esse corpo que se distancia de tal forma da realidade que a gente não consegue mais se reconhecer em que a gente pega uma categoria médica que muitos dos fatos acontecem na pessoa com deficiência que é a minha linha de estudo como que a categoria jurídica posta não se adequa à pessoa não conseguem usar da mesma linha da mesma política de saúde porque não estão enquadrados naquela caixinha que Imaíra bem colocou no início dessa complexidade da apresentação então o que a gente tem quanto construção corporal mas essa multidisciplinaridade essa complexidade do corpo sempre foi me foi muito inquietante porque sempre havia um conhecimento posto uma verdade posta que se dizia produzia aquilo dali era dali pra frente ninguém questionava era sempre esse aqui é o certo essa é a categoria e se você não se reconhece dentro de uma dessas categorias você vai ficar de fora mas a gente vai continuar lá eu trago uma questão que na verdade tem eu devolvo pra fala da professora Imaíra mas fica aberta a todos da onde que a gente está em que espaço que nós estamos se politicamente eu represento algum movimento alguma política se eu me coloco numa posição de representar alguém e se eu sinto que eu posso fazer isso porque por muito tempo eu acho que eu falo isso por experiência mas por uma certa trajetória eu me coloquei num determinado reconhecimento enquanto uma mulher negra enquanto mulher primeiro depois com uma mulher negra depois assumiu uma posição política de determinada ideologia e dali pra trás eu não me senti que eu podia representar ninguém eu não me senti legítima a representar ninguém então quando Imaíra me provoca mas o que você está fazendo mas Imaíra eu te devolvo será que eu posso representar alguém além de mim mesma no meu dia a dia e essa provocação não fica aberta a todos porque no nosso produção acadêmica a gente tem a nossa a nossa atribuição nosso nosso querer né de trazer construções teóricas mas também que sejam úteis e uma finalidade desse grupo é que sejam a linha da prática teórica com a realidade trazer contribuições da sociedade que sejam relevantes pra construção social pra essa emancipação mas a que ponto que nós estamos efetivamente enquadrados na nossa pesquisa estamos aptos a trazer essas relações e eu provoco a todos não pegando realmente o gancho da fala da professora Imaíra e devolvendo pra todo mundo contribuir que eu acho que o meu papel aqui é é provocar vocês se as pesquisas que vocês executam se os interesses que vocês possuem de fato podem avançar nessa representação nesse reconhecimento de determinados grupos e se a gente está realmente é como papel político se a gente está ocupando algum espaço de representação a a outro ponto que e aí eu finalizo para voltar não sei como vai ser essa metodologia é mas de novo retornando ao a questão de você entender a complexidade do seu espaço e do seu corpo a partir de uma construção de reflexividade refletir ela é uma constância eu acho que a gente precisa cada vez mais provocar essas essas categorias provocar esses processos de reconhecimento e saber que não é porque é uma pesquisa não é porque é um estudo ou uma conclusão ela é intimamente teórica ela é ela se ocupa de questionar uma questão complexa que ela é mais ou menos valorosa às vezes tem algumas algumas pessoas se perguntam poxa mas essa tua pesquisa vai ser só sobre isso mas eu estou questionando uma categoria que não tem para onde sair estou fazendo aqui um esforço mental e eu acho que todo mundo precisa partir disso acho que é interessante quando a gente se ocupa de fazer um esforço reflexivo daquilo que está posto do que é um corpo do que é uma identidade de quem é você de quem sou eu de como que a gente está situado na realidade e como que isso se conversa com os nossos teóricos eu tenho um apreço enorme pela professora Imaíra então eu não eu fiquei realmente entusiasmada de poder compartilhar um pouco com vocês dessa minha construção de como que a fala da professora Imaíra foi impactante para mim na minha graduação e no que eu sou e estudo hoje e percebam como essas transitórias de tornar-se negra e estar sendo reconhecida e reconhecer o outro é relevante e está relacionada à prática a posicionamentos políticos e à pesquisa então a gente conversa e dialoga a partir disso em resumo seria um pouco sobre isso dizer que a pesquisa inteira ela é uma música belíssima que eu ouvi eu fiquei assim encantada com a complexidade mas também com o cuidado e esse toque em Maíra de você poder nos ajudar a nos entender que talvez seja sobre isso a gente poder entender um pouco da complexidade que é a raça e o reconhecimento que a gente tanto deseja e almeja e que muitas vezes a gente é deslegitimado muita gente tem dizendo o que a gente é e a gente não está conseguindo se entender então assim provocações belíssimas e um prazer enorme obrigada por ter me convidado obrigada por eu poder falar um pouco pra você do quanto você também foi importante pra mim então é isso maravilha Dani Maíra você tem a palavra e logo em seguida por ordem de manifestação a Laila Marques ok gente Dani era minha 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 parceira de assessoria jurídica universitária popular né então até então eu adentrei no movimento estudantil a partir do Pajupi e depois fui pro Najupi Negro Cosme né da Universidade Federal do Maranhão que eu tenho muito orgulho de ter feito parte então eu vou tentar responder nesse nesse diálogo de uma forma não na ordem né então você como é que a gente como é que a gente poderia fazer aqui eu vou relembrar umas coisas na nossa última leitura que pra quem não esteve conosco fica de da casa pra lei na psicopolítica a gente relembrou um pouquinho sobre quando o biopoder né ele foi instituído né então lá no século 16 o Estado até então na formação dos Estados modernos ele trouxe pra si a responsabilidade como uma uma tática de proteção a contagem da população só que nessa contagem da população ele escolhia quem iria viver né ele escolhia quem iria viver os outros ele deixava morrer o que que hoje a gente tá pensando a partir de uma necropolítica e aí vem Mbembe e antes mesmo dessa de Mbembe falar a gente tem Sueli Carneiro brasileira mulher negra teórica falando sobre genocídio da população negra ela nos lembra que eles nos lembram perdão que essa técnica que muitas vezes era utilizada em momentos de estado de exceção o que a gente tá vivendo na verdade é um eterno estado de exceção e as nossas políticas elas estão reverberando esse estado de exceção está aí covid nos esfregando a cara no asfalto todo dia porque até então quando eram pessoas ricas que estavam morrendo meu Deus que absurdo mil pessoas morrendo por dia tal quando os empregados domésticos em sua maioria pessoas negras que passaram a morrer aí a gente passa a viver essa neurose coletiva criando uma realidade paralela onde tudo está bem o que a gente pode fazer sobre isso neurose lembrando já lá da Lélia Gonzales o que a gente pode fazer sobre isso a Judith Butler tem uma obra chamada Cidade em Aliança Corpos em Aliança e a Política das Ruças que a gente vivenciou essa obra que foi publicada em 2018 no Brasil acredito essa semana eu estava assistindo o jornal e um velhinho de 94 anos foi preso pela quarta vez aí chegaram para ele e perguntaram mas o senhor aposentado servidor público foi preso pela quarta vez porque o senhor estava nas ruas reivindicando reivindicando direitos ele disse é eu já não vou viver tanto mas eu tenho 31 netos eu tenho 20 bisnetos eu tenho quase 10 filhos essas pessoas também sou eu também sou eu elas levam um tanto de mim então quando quando eu falo em processos do que eu posso fazer eu falo sobre nós enquanto sujeitos políticos na criação dos nossos filhos em sala de aula no nosso voto tudo isso são ações políticas política não é só você estar lá no parlamento política é o que a gente está fazendo numa quinta-feira 10 horas da noite produzindo ciência isso é política política de resistência inclusive advinda de uma instituição pública que todo dia querem acabar isso também é ação política só que infelizmente as nossas ações políticas são conduzidas por normas políticas que já já vai acabar necessita a Deus que todo mundo vai descansar é difícil se os gregos produziam ciência que hoje a gente fala que eles produziam ciência é porque tinham os escravos para trabalhar para eles quem produzia eram os patrícios hoje a gente trabalha e produz ciência é difícil só que essas tecnologias que conduzem os nossos passos Daniela acabam nos lembrando também que o direito muitas vezes foi mais uma tecnologia de poder assim como a medicina e aí o Foucault é interessante três obras interessantes pela leitura microfísica do poder o nascimento da clínica e história da sexualidade a vontade de saber mitos e verdades eu acredito é a vontade de saber acho se eu estiver errando é o volume 1 gente história da sexualidade volume 1 Laira disse para a gente como foi que essa construção normativa nos autorizou a falar sobre determinados assuntos em vez de outros e aí às vezes me incomoda quando alguns pesquisadores falam que o Foucault por exemplo foi um autor que é um analista do discurso apenas não só Foucault ele estava preocupado em como que as verdades elas são produzidas independente dos sujeitos espaço e momento como que uma verdade impera então nesse processo de construção de verdades como que eu vou me autorreconhecer em uma sociedade que pesa pelo meu apagamento ou pior pela minha morte e aí outras categorias elas acabam sendo agenciadas para nos aproximar dessa branquitude que é aceita a categoria pardo por exemplo é agenciada pela população negra e pelos povos indígenas os nossos esquecimentos e aí se eu não me engano foi lançada aquela obra esse ano no final do ano passado a parofobia que é a nossa a nossa aversão por pessoas pobres como é que a gente vai lidar nessa sociedade que quer nos matar ou nos invisibilizar é prezando pela ocupação é nos fazendo visíveis é fazendo que sujeitos mesmo em situação de vulnerabilidade próximo a uma situação de precariedade possam no seu discurso dizer eu existo eu sei falar e pode o subalterno falar sim porque eu tenho instrumentos para isso e dei confronto ao que a Gareta Espira que fala e me aproximando da Grada Quilomba no capítulo 2 da obra que eu trouxe hoje para discutir pode o subalterno falar eu sei falar e eu posso falar então essa é a forma tentando dialogar um pouco com o que você trouxe e resumindo pelo tardar da hora que eu tento responder as suas indagações maravilha Laila Oi gente boa noite eu estou muito feliz de estar aqui eu não participo do grupo mas é uma honra estar aqui com vocês nessa aula aberta e ouvir Maíra é sempre um prazer muito grande e eu estou aqui só para dizer que Maíra eu tenho muito orgulho de você e eu vou me emocionar um pouco porque eu estou um pouco mais próxima de Maíra e terminar esse trabalho não foi fácil eu sei dizer isso e eu só quero dizer que eu tenho muito orgulho de você e que todos os aplausos e que todas as boas palavras que você está recebendo hoje e que vai receber durante a noite nos próximos dias você merece muito isso porque você é incrível porque você está existindo e resistindo enquanto pesquisadora nos anos de 2020 2021 no governo horrível e no meio de uma pandemia e eu te amo muito é isso maravilha eu também registro aqui a presença da professora Maria da Glória professora doutora Maria da Glória os demais integrantes do grupo de pesquisa temos a oportunidade para mais uma manifestação ou duas breves quem gostaria de se manifestar Laila de novo Laila não não Manoel Manoel o senhor é um cavaleiro vem à vez a professora doutora Maria do Socorro e logo em seguida o professor Manoel professora Maria do Socorro por gentileza o microfone Corrinho o microfone Manoel obrigadíssimo pela sua gentileza espontânea digamos assim bem gente eu quero como todos manifestar não apenas a minha admiração a minha o quanto eu fiquei bem impressionada com a com a apresentação da Imaíra mas sobretudo a minha gratidão por nós podermos compartilhar disso com a Imaíra juntos todos nós porque como costuma dizer nosso professor nosso mestre nosso premiado da noite juntos nós somos mais fortes e nessa fala final da Imaíra ela ela pontua com muita muita permanência isso eu posso eu posso falar eu tenho o que falar esse é um espaço de resistência me lembrou a música nova do Caetano Veloso eu não vou deixar não vou deixar eu não vou deixar que leve embora tudo que é meu desde sempre que há essa resistência em nos deixar nos nos adonar nos apoderar e exercer esses direitos todos mas e quero terminar a minha fala fazendo uma pontuação interessante compartilhando para vocês um momento familiar eu tenho um tio que é um homem muito inteligente muito estudioso é um homem que tem uma situação financeira muito confortável e é um homem que tem uma visão política um pouco peculiar para a pessoa que está na posição social que ele está ele é um homem muito progressista extremamente progressista confrontado pelo filho mais velho acerca dessa posição progressista dele ele disse uma frase que não me saiu da cabeça eu não voto por mim porque eu não preciso de nada eu já tenho mais de 70 anos o que eu tenho já dá eu já realizei o que eu tinha que realizar tive sucesso profissional tenho conforto financeiro para viver do jeito que eu quiser até o dia que eu morrer eu não voto por mim eu voto por quem precisa é por esses que eu voto então assim essa essa a luta por ideais ela não deve ser só por aquilo que vai prover as nossas necessidades nós temos que nos compreender nos saber indivíduos mas antes indivíduos que compõem um grupo que fazem parte de um grupo e só depois um grupo cujas necessidades são prementes são devem vir adiante de nossas necessidades individuais eu acho que de um modo geral é sobre isso também que a Imaíra faz fala e é sobre e veja o ato falho né eu não falei fala eu falei faz porque antes não é só um discurso é uma atitude é um ato chega a Imaíra para nós o seu discurso como atitude como ato como deve ser parabéns muito obrigada por compartilhar e por nos dar essa injeção de ânimo que vem desse nosso desse olhar que você abre as portas e nos conduz e nos convida a fazer nessa nova perspectiva sobre uma realidade que a gente pode até pensar que já conhece bem mas diante de uma circunstância como essa de uma oportunidade como essa a gente vê que o que nós temos não são mais do que lampejos que a gente tem muita luz para acender que tem muito caminho para trilhar e que sozinha é mais difícil obrigada boa noite obrigada pela atenção obrigada Manoel pela sua gentileza Maria Vilha professora Socorro e Maíra primeiro deixa o Manoel falar e depois a professora Maria da Glória e eu te derrubo as palavras considerações sinais por conta do horário professor Manoel em seguida a professora doutora Maria da Glória certo e Maíra parabéns esse trabalho é um assunto muito muito instigante um assunto muito gostoso da gente escutar da gente debater e assim você tocou em vários pontos pelos quais eu me interesso e vou levantar aqui só dois para não tomar muito tempo dentro de eles você fala dessa questão do reconhecimento do deficiente da pessoa com dificuldade de locomoção e aí eu assim eu sou tido como aquela pessoa que enjoada no sentido de de que de mostrar para as pessoas que a questão da deficiência não é uma questão de reconhecimento ela passa mais pelo campo da biologia do que pelo campo do reconhecimento eu penso até que aquela vaga ali do do Golden Shopping que foi que foi inutilizada né eu acho que eu tive ali uma certa influência porque eu fotografei várias vezes aquelas vagas e colocava no Instagram e dizia que tinha alguma coisa errada ou aquela sinalização estava errada ou aquelas motos ali dos entregadores estavam em lugar inapropriado e eu acho que o shopping acabou achando melhor fechar a vaga e ficar e ficar só mesmo para os entregadores enfim é o que eu achei mais fora isso que eu achei mais interessante ainda esse debate sobre essa questão do reconhecimento é como negro né eu lembro que até então antes da questão das cotas ser negro era aquela coisa assim o cara tem uma pele escura ele é negro e depois que que veio as cotas né teve aquela dificuldade de ficou mais difícil né o ingresso nas instituições em razão do vestibular e aí ficou aquele aquela chuva de pessoas que se reconheciam como negras né que era uma coisa de reconhecimento nada pelo campo da biologia e aí você traz esse debate é ser negro é essa questão da raça ela é biológica ou é sociológica o que que define aí e aí quando falaste aí da da Buster também né que eu conheci através do professor Chayet apresentou pra gente na disciplina passada eu vejo que ela traz muito essa questão do reconhecimento das resistências né enfim nesse sentido de que da pessoa se se reconhecer como como é dentro do campo social que ela faz parte então a minha contribuição era mais nessa de que você veio associar isso mais uma vez o que é a questão da raça passa pela é biologia ou é sociologia e mais uma vez obrigado pelo excelente exposição obrigado boa noite a todos Maria da Glória eu sou Chayet já é minha vez boa noite boa noite a todos é porque eu fiquei na dúvida em relação ao questionamento do Manuel se Maíra prefere responder logo posso posso dar segmento então boa noite a todos inicialmente eu gostaria de parabenizar a Maíra pela apresentação é um tema muito complexo mas que você apresentou com amadurecimento doutrinário metodológico e sobretudo fazendo uma análise de cunho crítico é fazer a leitura mas fazer a leitura crítica acho que esse é o processo que todos nós passamos enquanto pesquisadores é de proceder a leitura e da fonte mas fazer uma releitura constante dessas biografias dessas referências biográficas e Maíra você mencionou aqui três coisas que me chamaram muita atenção precisamente uma está atrelada a questão que Manoel mencionou que diz respeito a autodeclaração a autodeclaração da raça e aí eu entendo que não é só uma questão Manoel se me permite só uma questão biológica ou só uma questão sociológica é uma questão de reconhecimento de um direito personalíssimo de se autodeclarar negro ou não e as outras duas questões que me chamaram atenção a primeira delas que você me contou foi com relação às mulheres negras que sofrem violência obstétrica e nesse período de covid que nós estamos todos órfãos dos dados nós estamos nos deparando com casos estarrecedores de prática de violência obstétrica dentro dos hospitais sem o devido acompanhamento dos organismos e sobretudo os organismos de proteção dos direitos humanos e também sem o devido a catalogação desses dados o que a meu ver são motivos para o aumento para o incremento ainda maior dessas modalidades que hoje a gente pode chamar assim modalidades de violência obstétrica porque nós sabemos que a violência obstétrica pode ocorrer em diversos estágios então me chamou muita atenção gostaria de parabenizar por essa sensibilidade sobretudo nos casos de violência obstétrica em relação às mulheres negras e a outra questão que me chamou muita atenção inclusive foi publicado um estudo na Europa sobre as mulheres os relatórios de gênero que me chamou atenção a bem da verdade foi o caso brasileiro que não contemplou as empregadas domésticas e aí Fernanda está aí no plano emergencial de manutenção do emprego e renda o decreto 6 de 2020 que estabeleceu o estado de calamidade pública e beneficiou diversas profissões mas não reconheceu o direito a empregada doméstica e nós sabemos que nós temos aí a maioria das empregadas domésticas negras né e que possuem uma baixa renda então sobremaneira durante o covid essas mulheres negras estão a sofrer ainda muitas injustiças não só no âmbito da saúde né da sua saúde mental da sua saúde física mas também nas relações de trabalho e emprego que elas desenvolvem desempenham e executam então são essas as minhas contribuições no seu trabalho mais uma vez reitero as minhas agradecimentos as congratulações melhor dizendo a apresentação do seu trabalho foi belíssima e nos instiga né nós estudamos a questão do gênero instiga e faz a gente refletir sobre alguns pontos vários pontos de gargalo sobre a questão da violência contra a mulher parabéns maravilha professora Maria da Glória professora Maria do Socorro querido Manuel e Maíra você tem a palavra vou tentar o seu mais breve possível é porque vocês tocaram em pontos muito muito complicados viu cada um dava para a gente fazer uma aula aberta sobre ele então eu vou primeiro agradecer né agradecer a Daniela agradecer a Laila que é minha companheira de vida não sei se fala isso como para mim quanto pesquisadora ou porque me ama mas acho que pelos dois muito obrigada é agradeço a todos presentes aqui mas indo a ponto primeiro com o Manuel né fez essa alocação quando eu lá no meu capítulo 3 eu trago um autor chamado Kimber K.B.Lengue Munanga se eu pronunciei o nome equivocado mas o sobrenome é Munanga certo e aí lá na minha na minha dissertação tem a raça se formos falar sobre apenas preceitos biológicos raça não existe somente lá naquela frase Reficofage lembra das aulas de biologia reino filo classe ordem né gênero espécie Reficofage aí a gente fala sobre raça partindo desse pressuposto todos nós somos humanos mas aí eu te lembro que eu estou falando de linguagem e como ela é operacionalizada para colocar determinados sujeitos em determinado de outros partindo desse pressuposto Manoel raça existe sim raça existe sim é raça existe nos configura quanto sujeitos porque uma um sujeito branco heterossexual rico no Brasil é um personagem da novela do Manoel Carlos que se um dia eu conseguir um seu ter um espaço de poder sendo um empregado doméstico da novela do Manoel Carlos eu já ganhei muito porque eu sou noveleira né tem tudo na mesa tem uma casa enorme é só novela que existe a isso a partir desse pressuposto racista existe sim e aí a gente não pode pensar nesse dualismo e aí o derrida é interessante né a gente tem que desconstruir porque tudo está embricado e assim quando eu penso biologia eu penso direito eu penso outras produções de conhecimento que operacionalizam as nossas relações sociais nesse processo de alteridade né em que você se insere no mundo e o mundo te enxerga enquanto o sujeito inserido ok e aí no momento que eu aciono raça enquanto uma categoria relacional eu aciono gênero eu aciono territorialidade eu aciono regionalidade eu aciono outras categorias que nos colocam e nos categorizam enquanto sujeitos na sociedade ok indo aqui para a professora Maria da Gora professora cada cada apontamento desse outra outra aula outra aula aberta né mas aí seguinte pensando nesse caso dos empregados domésticos que até aí tem as questões de gênero né que são lá a lei 150 lei complementar 150 barra 2015 se eu estiver errando professora Maria de Socorro será minha corrente que é a lei dos empregados domésticos né nunca vou esquecer foi a lei que caiu no meu exame de ordem lei complementar 150 barra 2015 são profissões de serventia né profissões que servem que deveriam servir porque a gente inclusive espacialmente no Brasil temos lugar de servência pouco outros países nós temos a área uma área dentro de casa né específica aos empregados domésticos lá no fundo aí ninguém vê nós temos uma farda dos empregados domésticos geralmente banca alva porque banca limpeza será deixa o questionamento para a gente pensar sobre isso depois então nós temos outros professores de serventia e eu citei a de enfermagem porque tem uma relação estritamente comigo que durante o segundo ano de pandemia entrou em greve muitos profissionais da enfermagem enfermeiros técnicos e auxiliares durante o período de pandemia que foi dentro da classe hospitalar que mais morreu por quê? porque é uma profissão de serventia geralmente as profissões de cuidado que são de serventia elas são pormenorizadas elas são mal remuneradas aí lembram da gente como professor aí a tia faz por amor tem que cuidar vamos mal remunerar profissões de serventia de cuidado só passam a ser melhor remunerados não tão bem assim nós sabemos quando já é no ensino superior porque geralmente são homens que são mais professores do ensino superior e não as professoras lá das séries iniciais professores de cuidado de serventia e dentro da pandemia isso eclodiu mais ainda e fica pra gente repensar sobre isso desses trabalhos que não são remunerados e aí eu encerro meus comentários eu agradeço pelos apontamentos eu vou dormir muito feliz eu não chorei eu sou muito chorona eu me segurei em alguns momentos porque minha pesquisa é um reflexo muito do que eu sou uma pessoa muito emotiva e uma vez vocês falando sobre isso uma amiga minha chamada Lorena me mandou uma mensagem depois de um bate-boca que eu quebrei o pau na mesa de um bar conversando sobre as coisas aí chega eu mando uma mensagem pra mim quando chega em casa primeiro tu não cansa não de estar explicando as coisas pra você poxa tu é paciente se eu fosse eu eu pensei eu disse Lorena eu sou movida na força do ódio então não tem o meu cansaço é menor do que o meu ódio então eu tenho que me instrumentalizar de ferramentas que façam que o meu ódio fique guardado que eu fale uma linguagem mais adequada ao espaço pra que eu possa fazer com que outras pessoas que não tem possibilidade de estar nesse espaço possam ser ouvidos também e eu não estou dando voz pra eles eles não precisam eles já lutam há muito tempo eu só estou espelhando o que todos nós passamos de certo modo então muito obrigada gente é isso maravilha e Maíra eu finalizo se o senhor me permite pois não professor vou fazer uma e Maíra eu não eu não me movo pelo ódio eu me movo pelo amor então tá pertinho só ali ó ando pertinho tem uma autora rapidinho só pra terminar chamada Vilma Piedade fica pra todo mundo ler ela tem um livro chamado Dororidade por isso que eu aloquei esse discurso né Dororidade é uma categoria pra gente repensar essa sensação que eu vou ter né então fica aí de dica pra gente ler sobre isso maravilha eu mais uma vez registro e a minha gratidão a minha alegria e Maíra de ouvi-la é sempre bom ouvi-la é concorre ali com dançar o forrozinho com você pode ter certeza né aí a pandemia nos afastou nos segregou né cada qual no seu no seu lugarzinho aqui na sua casinha e tal etc mas precisamos estar no mesmo espaço que pertencemos né juntos e misturados eu agradeço pois não professor Zé Cláudio eu tô aqui apenas querendo registrar os meus parabéns aí Maíra belíssima apresentação eu sei que o adiantado da hora já é chegado mas eu gostaria de registrar meus parabéns pela segurança pela certeza e pelo sobretudo pelo desafio ciência só se faz assim desafiando desconfiando reafirmando afirmando parabéns viu que é muito feliz em estar sentado aqui na minha cadeira com meu pijama de bolinha né e a máscara no rosto parabéns e professor hoje o senhor merece os parabéns não é isso hoje que o senhor tá completando 36 anos de magistério muito obrigado 36 anos de magistério professor meus parabéns muito obrigado a todos maravilha bom com exceção do nosso querido mestre decano eu vou pedir que os demais liguem as câmeras para o famoso retrato para este momento né informo também que os certificados já foram remetidos aos e-mails de inscrição eu verifico aqui na lista dos presentes que alguns não fizeram o registro a inscrição no site mas lembro que no próximo dia 11 teremos aqui a conferência aula magna do nosso querido professor doutor José Cláudio Palvão Santana decano do nosso departamento e no a última aula aberta do mês de novembro está sob encargo da queridíssima professora doutora Maria do Socorro Almeida Souza e falará para nós das relações de trabalho infantis professora Socorro dá uma palhinha aí do título por gentileza o microfone está desligado Karina Karina é nossa fotógrafa e o Vitor o Vitor não está perto Vitor fotógrafo liga a câmera professor passa aí nosso registro professor eu estou aqui mas eu estou pelo celular hoje se alguém puder me substituir Karina você pode mas deixa eu ligar na câmera Rubem liga a câmera Jéssica Janete Alaylson Camila Pedro Henrique Carvalho Fábio Marçal cadê você garoto avisa aí para todo mundo estou preparando para a câmera aqui então afasta o rosto um pouquinho da câmera Ailã ligar a câmera aí que nem professor José Cláudio vendo aqui a presença do nosso querido professor Gabriel que está aqui de volta tudo bem professor Gabriel estou assumindo né ou eu estou equivocado aqui em relação a pessoa do Gabriel é o Veloso está sem microfone estou aqui professor é o Veloso eu mesmo abre teu olho que chinês sou eu rapaz vamos lá fazer o retrato Bruno Figueiredo convidado da palestrante se quiser ligar a câmera também Emiley Emiley vai lá vai Karine vou tirar agora ok pronto maravilha vamos professor pode dê a palinha aí do título por gentileza a palinha o título da minha peça é o trabalho artístico de crianças e adolescentes no Brasil atual uma análise construtiva de sua regulação sobre a perspectiva dos direitos fundamentais na peça eu estudo o trabalho artístico de crianças e adolescentes e faço essa leitura a partir a partir da teoria de Frederic Miller e ao final eu apresento algumas proposições em termos de regulação para essa modalidade de trabalho no Brasil foi um trabalho que que me fez mudar de roça várias vezes isso eu vou compartilhar com vocês no dia 25 não é Xai? dia 25 dia 25 eu acerto iniciando às 20 e 30 então eu quero compartilhar com vocês claro o conteúdo do trabalho mas quero compartilhar também o que eu acho importante dentro do grupo de pesquisa algumas impressões pessoais sobre esse caminhar sobre a construção de uma pesquisa e sobre o impacto que isso causa no nosso modo de ver o mundo e como isso vai evoluindo ao longo dessa pesquisa especialmente quando a gente e Maíra você disse hoje a gente pesquisa e a gente trabalha especialmente quando você faz uma tese de doutorado trabalhando eu só quero dizer para vocês que é muito punk entendeu? é realmente muito difícil você escrever um trabalho desses você trabalhou mas enfim deu certo a gente conseguiu terminar ele é um trabalho que eu gosto eu gosto gostei do caminhar do que eu evoluí eu não pensei como investigadora nesse caminhar e ele obviamente não está acabado como bem dizem os professores portugueses não existe excelência na ciência rigorosamente não há excelência justamente porque a pesquisa é um caminhar constante então espero que vocês possam estar conosco no dia 11 para assistir ao professor Pavão o professor Pavão está completando 36 anos de docência hoje parabéns e eu quero dar os parabéns aqui ao professor na coleção de uma pessoa que foi avaliada o professor Pavão esteve na banca da prova oral do meu convite para juízo do trabalho e portou-se como sempre com a fio da união que lhe é peculiar recebe meus parabéns e obrigada por esse espaço para fazer aqui o marketing certo da nossa apresentação obrigado professora pelo registro já fica a palavra para o professor já fica a palavra para o senhor professor Zé Claudio para o senhor dar aí o o olho da matéria do dia 11 seguramente não será uma coisa assim tão tão curiosa tão vibrante quanto a Imaíra mas é porque não se faz não se não se caminha para o futuro sem ter visitado o passado não é vocês que nós tínhamos pilares referenciais e a minha a minha palestra será sobre uma explicação mas uma abordagem sobre a minha tese de doutoramento como foi concebida as razões de ser a contribuição que a gente tentou apresentar para o direito constitucional sobre uma nova abordagem histórica né vamos ver se dá certo eu espero que não seja reprovado pelo professor Chay mas não faça isso só faça de mim esse cálice conto com a presença de vocês todos obrigado professor Chay um grande abraço a todos maravilha meu mestre o link de inscrição já foi divulgado peço que vocês no engajamento de modo reiterado ajudem na divulgação convivem outras pessoas para conhecer conhecerem as nossas atividades e declaro então encerrados os trabalhos mais uma vez e Maíra eu lhe agradeço agradeço a cada um e cada uma professora Maria da Glória professora Maria do Socorro os membros aqui do cultura direito de sociedade os novos membros né nós estamos aqui em atividades de ainda recepção e acolhimento dos novos integrantes são 19 integrantes meninos e meninas jovens homens e mulheres né emprestando a sua força e a sua potencialidade científica e de trabalho para prosseguirmos a concretização dos ideais e objetivos aqui do grupo de pesquisa cultura direito de sociedade os visitantes e as visitantes sempre são muito bem-vindas e muito bem-vindos um forte abraço os certificados já foram enviados aos e-mails de vocês se eventualmente alguém que esteja inscrito e não tenha recebido basta nos comunicar na ferramenta do portal tá certo mas todos os certificados já foram enviados Oi professora eu acho que eu esqueci de fazer a inscrição eu esqueci de fato mas eu posso olha quem não se inscreveu eu vou pedir que acesse ainda o link acredito que até deixa eu ver aqui eu vou fazer um ajuste de inscrição e que tenha porque tá registrada aqui a frequência deixa eu só interromper a gravação pra gente cuidar desses detalhes administrativos e aí eu vou fazer um ajuste de inscrição eu vou fazer um ajuste